A filha do Fabiano Menotti, a Juju, ganhou um presentão do cantor Zezé de Camargo. Ah, que presente é esse? Eu tô com Deus dentro do meu jornal. E agora eu vou contar, olha, olha, Tiber. Conta aí. O presente é uma apresentação na festa de 15 anos da Juju, mas ela só vai receber daqui a 5 anos, já que a Juju fez recentemente 10 anos. Pra quem não sabe, a filha do cantor Fabiano Menotti teve uma pequena chance de cantar ao lado do Zezé. Vamos ver? Quanto a chuva cair, até um vozeirão, hein? Ela canta bem. Olha lá, que belezinha. Olha, que fofura. Ó, vozeirão, hein? Essa apresentação aí, o Tiber, foi agora, há pouco tempo, quando ela tem 10 anos. Mas esse presente já sou daqui a 5 anos. Será que o Zezé de Camargo vinha até lá? Oh, meu Deus do céu. Nossa, ele tá no Botox também, né? Ele tá no vinho, né? Ele tá, ó, ó, que o tríceps dele aqui, ó. O que que é? O tríceps dele. Esse negócio do braço, que chama tríceps? É, que é tríceps. Eu pensei que era atrás do braço, que ia vamo aqui. Olha lá, ó, o trás do braço dele, que tá, tá fortinho. Ele tá indio aí. É, belezinha, hein? Aqui, quem tá tocando aqui, o Luan Santana? Igualzinho aqui. O Zezé liga o violão ali, a cara do Luan Santana mais velho. Você viu? Ah, ô, 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 Michel Niac, como é que ela chama mesmo? Juju, né? Juju. Juju, canta muito bem, ó. Que presente tão ganhados. Quem sabe aí, futuro, hein? Linda e ganhar um presente desse, né? Quer dizer, ela fez 10 anos, daqui a 5 anos, então será a festa de 15 anos dela, né? É, debutante. É, festa de debutante. Hoje em dia parece que o pessoal não faz mais isso, né? Ah, pois é. Assim, a gente, eu acho, né? Um amigo meu, a filha dele fez 15 anos. Ele falou pra filha, você quer que eu faça, o papai faz uma festa pra você, de debutante, ou você quer uma viagem com a... Ah, viagem. Eu quis viajar. É, viagem. É, oi. Ela falou assim, não, eu quero viajar. Aí a saúde varginha foi pra 3 pontos. Ah, meu Deus. Na festa para o Vitor. Ah, meu Deus. E aí